Esse é um mega desafio de cara a cara E a cada rodada, o jogador perdedor tem que girar uma roleta com desafios E ele precisa cumprir o desafio por ter perdido Tá pronto, açuquinha? Tô, claro, nasci pronto Então vai lá pro seu lado Perfeito, eu já vou escolher o personagem que o açúcar vai ter que adivinhar aqui Pronto Tá certo, agora eu vou escolher o meu aqui Qual o meu personagem favorito? Vamos dizer assim Se você me conhece, eu acho que você vai acertar fácil Você que sabe, né? Você vai ter que pagar uma prenda Ó, a gente vai digitar pedra, papel e tesoura no chat quando eu dizer já E quem ganhar, começa Tá, por mim tá tudo certo 3, 2, 1, já Ai, empatou, vamos de novo 3, 2, 1, já Ganhei! Tirei papel Tá bom, tá bom, pode ir Então vamos lá, o meu personagem tem uma cor característica? Ele é conhecido pela sua cor? Na verdade não Não, então a Peppa Pig é conhecida por ser rosa, eu vou tirar ela Simpsons é conhecida por ser amarelo, ele é amarelo, né? Avatar é conhecido por ser azul O Hulk é azul O Spider-Man... Mais ou menos Acho que não, mano, porque tipo, ele é vermelho e azul, mas tipo, ah, tu fala um personagem O Bob Esponja é com certeza conhecido por ser amarelo E o Hulk é verde, isso aí é fato Agora, o resto... É, não foi uma boa pergunta não, mano Vai lá, faz sua pergunta aí O meu personagem, ele é famoso por causa de jogo? Não Certo Então... Tira o Huggy Wuggy Tira o Mario, com certeza Meu Deus, o Mario é muito famoso Herobrine Herobrine com certeza também Ah, tem uns outros jogos Homem-Aranha, pode-se contar com o jogo Não, mas ele é conhecido por causa do jogo? É, que tem um jogo muito, muito bravo dele Mas ele não é conhecido pelo jogo Ele é conhecido pelos filmes da Marvel lá de... É... Tá, então é isso, é isso Eu vou fazer minha pergunta agora Uma pergunta muito impactante O meu personagem é menina? Não Não, então eu vou tirar a Elsa Vou tirar a Vanina Vou tirar a Mônica Vou tirar a Masha E acabou Sobrou só os meninos Meu personagem é um desenho animado 2D? Não, ele não é Não é 2D? Então tira esse, tira o Homer, tira a Peppa Pig Tira o Naruto, tira... Nossa, o perna longa ali tá parecendo 3D Vai tirar uma galera, hein? Sim O Chavinho, Bob Esponja, Mônica Nossa Cara, eu vou deixar o perna longa ali só por garantia Não, ele é um desenho É que nessa fotinha ele tá meio 3D Ah, tá, beleza Açúcar, eu não quero pagar a prenda, mano Não, mas acho que você vai, hein? Eu quero saber o seguinte O meu personagem... Ai, ai, ai Meu personagem é humano Nossa, nossa, eu ia fazer essa pergunta Ah, não, não é humano Não é humano, então... O Mario é humano, ele é encanador, eu vou tirar O Naruto é humano O Capitão América é humano O Chaves é humano O Buzz Lightyear é humano O Superman é humano Ele é humano E o Spider-Man e o Homem de Ferro também são humanos Sobrou uma galerinha um pouco aqui, hein? Ei, cara... Eu vou me perguntar, não sei qual que eu faço, deixa eu ver O meu personagem, ele tem formato humano? Sim, 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 sim Tem? Aham Tá, ok, ok Eu tiro o Kong Fupan Ah, meu tio parece... Brincadeira Que isso? Tiro o Lentunes também, olha só Ixi, nossa, sobrou uma galera aqui ainda O que é isso? Que pergunta ruim Ah, eu tinha perguntado da cor O Thanos também não pode Porque ele tem uma cor específica Ele é roxo Mano, você falou no começo que eu te conheço E eu provavelmente adivinharia por isso Mas, tipo, sobrou uns nada a ver contigo aqui, mano Perfeito O meu personagem está sorrindo? Ah, não, não Não tá sorrindo Ai, 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 sobrou três, hein, açúcar Tá, aqui tem um monte Essa pergunta que eu vou fazer agora vai matar um monte E aqui também O meu vai sumir bastante Ou não vai matar ninguém O meu personagem, ele é forte? O que você quer dizer com isso? Eu não... Ele tem muito músculo? Não, não, não Não tem muito músculo? Não Tá, ó O Superman, ele tem Ele é forte, só que ele não tem músculo Então, muito músculo, muito, muito Então, tira ele Tira o Buzz Lightyear Tira a marcha Com certeza Frozen Aqui o Avatar A Vandinha Homem-Aranha Pera, você está tirando a Frozen, a Vandinha? É, os que não tem músculo Mas você... Meu Deus, açúcar Você perguntou se ele tem músculo Eu falei que não Aí você tira os que não tem? Você tem que tirar os que tem, né? Pô, aí tem massa Caraca O cara está todo perdido, mano O que é isso? O cérebro do açúcar é uma ervilha, mano Um dos personagens mais burros das histórias do Minecraft Ah, tá bom Tá, vamos lá, então Thanos sai Hulk, com certeza Capitão América sai também Batman tem os músculos muito Ah, Homem-Aranha Aparentemente tem um musculozinho Mas... Vou deixar por garantia Tirei bastante Homem-de-ferro com certeza Sai Ah, eu tinha perguntado um negócio Esse aqui também não é humano Então só sobrou dois Que parada, mano Agora só tem dois Então vamos lá Para a pergunta final Que vai me fazer Ganhar esse primeiro tema Eu sou Herobrine? Não Então Só sobrou alguns pra mim Eu sou o cara Só que agora eu já chutei Então eu não posso chutar nessa Mas na próxima eu vou chutar Tá certo Então vamos lá Meu personagem é menino? Não Tá, então tira a vandinha Tá certo essa cena Não, não tá certo, Sucar Meu Deus Ah, então Você tem que deixar O que você acha que é Entendeu? Eu vou pegar o jeito Nesse negócio Então, tirou o bazar Tir Beleiro, sobrou quatro ainda E um sonho Eu sou o Kukifu Panda? Acertou Tá bom, Sucar Vamos girar a roleta Para a sua prenda da vez E... Tambor Ih, se ferrou Dê uma dica Quando o adversário pedir Na próxima rodada Eu tenho uma dica Na próxima rodada Eu posso pedir uma dica Em qualquer momento Vamos agora Para o tema Animais da vida real Esse aqui você tem que ganhar, mano Tá bom Deixa eu ver Qual eu vou escolher Eu já escolhi o meu Eu também já E como eu ganhei Eu começo perguntando Tá certo Eu sou cinza Não Ah, se fosse Eu já tinha ganhado Assim, famoso Ah, não vou dar essa dica Eu não vou dar Porque senão você vai matar Na hora Essa charada Ó, vou tirar o... Eu não sei como é que isso aqui É macaco, é gorila É, tirar esse aqui Vou tirar o... Esse aqui Esse aqui é cinza também Vai embora Crocodilo é cinza? É, geralmente não Tá, eu vou deixar o crocodilo Nossa, eu só tirei três, mano Que horrível Tá, o meu... O meu animal Ele bota ovo Eu vou ter que pesquisar, mano Pera aí Sim, ele bota ovo Tá, então... Eu acho que o urso não bota ovo Leão também não Um cavalo também com certeza não Vaca não E vou botar ovo Não Ó, eu sei da tartaruga Ela bota ovo Porque eu sei Eu conheço Minecraft, viu? É isso aí, velho É, lobo também não Baleia Eu não sei A foca Eu também não sei Como é que os bichos nascem Não, a baleia não Porque como é que vai pro ovo no meio do mar? Não tem jeito Ah, tucano eu acho que sim As aves sim Todas Eu acho Alça-pintada não Não, esse aqui também não Não Não, muito menos Um dos personagens mais burros Esse aqui sim Esse não Beleza, já peguei os meus Ixi, eliminei uma boa parte aqui Agora eu vou usar meu buff aqui que eu ganhei na roleta Dá uma dica aí Posso dar qualquer dica? Ah, nossa, deu uma dica Você vai sacar na hora, Carlos Não, qualquer dica que você quiser Não precisa ser uma dica tipo assim Ah, ele tem chifres Vamos ver Vive na água Mas é mais que o suficiente Ah, mas é uma baita dica Uma baita Não, é não Tinha um monte de animal que vivia Não, na verdade É uma baita de uma dica A vaca não vive na água O cavalo não vive na água Galinha Meu Deus, mano Eu tirei muita gente Sobrou quando? Só pra me saber aí Sobrou cinco E eu ainda tenho a minha pergunta, tá? Ele deu a dica muito grátis, mano Ok, vai lá pra pergunta Vai lá pra pergunta A minha pergunta é Eu tenho quatro patas? Tem, Geleia Tem Tem quatro patas Então eu não sou uma cobra E nem um garfinho, mano Olha que coisa mais linda Vai lá, só Tá bom Ok, eu tenho uma pergunta inteligente aqui E... Meu animal, ele tem patas? Tá, ele não tem patas, eu sou Não? Então vamos lá Galinha, tucano Isso aqui é uma arara É... Uma foca Ela tem patas Ela tem patas Uma águia também A borboleta tem patinhas E a tartaruga Sobrou um Eu já digo esse um Porque não tem mais O quê? Sobrou um? Eu sou uma cobra, Geleia Ai, sim Você é uma cobra Meu Deus É, foi fácil, foi fácil Vamos ver a prenda da vez Pro Geleão então, mano Nossa, velho Tomara que não seja algo tão ruim Senhoras, senhores, senhores Caiu Ai, meu Deus O açúcar pode fazer duas perguntas seguidas Na próxima rodada Tem que ser umas perguntas inteligentes, né? Eu vou escolher meu ator famoso aqui É... Vamos lá Agulizada Já foi Tá, eu vou pegar uma aqui Bem característica Pode começar Seguir a última Beleza Meu personagem é mulher Que misericórdia, mano Sim, ela é mulher Eu esqueci que... Que eu... Nossa, vai eliminar um monte aqui então Vai sobrar três ou quatro, mano E você pode fazer outra pergunta se quiser Tá, eu vou esperar Eu vou usar minha pergunta inteligente Vai pra frente Tá bom Eu vou fazer uma pergunta aqui Ah, sobrou quatro Meu personagem tá sorrindo com os dentes aparecendo na foto? Sim Oh Perfeito Tá O Robert Downey Jr. não tá aparecendo os dentes Esse aqui é o que? A Bruna Marquezine? Não tá aparecendo O Jack Sparrow aqui não tá aparecendo Todo poderoso? Não Esse aqui também não Também não Não Não, 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 não Não Caraca, mano Eu mandei bem agora até nessa pergunta Eu tirei metade Vai lá, suca Tá preparado pra me ganhar dessa vez? Fica com certeza que eu vou ganhar Meu ator famoso Ele tem algum tom amarelo na foto? Putz, eu... Não Não Não? Ok Então, tira esse aqui Isso aqui Tá, sobrou três Você não vai usar a sua pergunta? Então eu vou perguntar aqui O meu jogador O meu ator famoso Eu vou... Mano, eu não tenho chance Ele tem três pessoas E duas perguntas na próxima rodada Então, tipo, é só ele falar Eu sou tal pessoa? Não Eu sou tal pessoa? Não Ganhei Então eu vou no chute, mano Eu tenho chance de acertar Eu sou o Julius Não Ah, eu não sou o Julius Beleza Eu já ganhei, né? Só que eu não sei o nome dos personagens Então, ó Não vai colar eu tentar chutar, viu? O personagem é um ator Não sei o nome Ah, mas você tem duas perguntas, velho Ok Deixa eu ver Nossa Qualquer pergunta Tá O meu ator famoso Ele tá com o cabelo preso? Sim Tá Ai Eu tenho que pesquisar qualquer um negócio Eu tirei essa e isso daqui Eu não sei quem que é essa menina, não Só sei que ela pode se for de uma série Euforia e Spider-Man? É É? A mulher do Spider-Man? Não sei se ela é do Spider-Man Só sei que eu já vi essa cara aqui em algum lugar, viu? Ela é bem famosa Só sobrou ela? Só Pesquisa aí, Zendaya no Google Só pra confirmar se é ela Ih, ela mesmo Ai, que misericordia Açúcar tá com dois pontos E eu vou girar a roleta Pra ver a minha próxima prenda no tema Jogos e aplicativos Deixar o outro postar qualquer coisa no seu Twitter Eu já tô no meu Twitter Que por sinal Tá numa foto de batata E É Enfim O açúcar me mandou O que que eu tenho que postar aqui E é esse Esse aqui Mudei meu canal pra golfe Eu vou fazer vídeo de golfe a partir de agora Beleza A partir de agora Só faço Vídeos De Golfe Já foi Já foi E é isso Já apaguei minha prenda Agora vamos pro próximo desafio Eu já escolhi aqui o que que você vai ter que adivinhar Eu também já escolhi Esse aqui é muito específico Eu acho que você não vai acertar, hein Eita Ah, eu já sei o que que é, mano Então tá, vamos ver Você que começa, né Porque você ganhou, seu plantrinha Ah, vai, vamos lá Pergunta crucial Eu sou um jogo? Não, você não é um jogo, meu querido Você não é um jogo Tá, então Peraí Tá, então eu tenho que tirar o jogo O cara pensando Usando todos os meus neurônios Tira o Sub-Surf Tira o Free Fire Tira o PUBG Minecraft Roblox Fortnite CSGO GTA Starge Valley E... Só Nossa, achei que ia tirar mais, acredita Mas sobrou um monte Vamos lá Eu vou fazer uma pergunta bacana aqui A minha logo Tem mais de duas cores? Não Tá, beleza, beleza Então eu tenho que tirar o Sub-Surf Free Fire só tem duas cores Esse aqui tem uma Esse aqui tem amarelinho Rosinha e roxinha Sai fora TikTok tem preto Esse coisinha aqui Rosinha e branco Vou tirar fora Pô, mas a maioria... Ó, o Snapchat tem amarelo, preto e branco Vai embora Star of Valley tem amarelo Verde e um marronzinho Vai embora GTA tem preto, branco e verde Vai embora Google tem muita cor Vai embora Nossa, foi uma péssima pergunta, mano Ficou tudo ainda Então vamos lá É, eu sou um aplicativo de compra? Não, você não é um aplicativo de compra Você é um aplicativo de... Então, esse aqui é o Shopping? Não sei Tira fora É, o Facebook tem compra, mas não foco Nossa, tirei um só, meu Deus Você se deu bem mal A logo do meu aplicativo É preto e branco? É É? Nossa, tudo que é colorido vai embora, galera Nossa Nossa, o Free Fire é amarelo Meu Deus, sobrou cinco, mano Que parada, meu nó Ok, vamos lá, então Você que vai ter que girar a roleta dessa vez, hein Então, tô vendo mesmo Tá, vou perguntar Eu sou um aplicativo de filme? Não Ah, você tem que tirar um Nossa, é tipo uma pergunta se fosse boa, se fosse certeira Mas tá, pode ir Caraca Sobraram quatro jogos e um aplicativo Eu sou um jogo focado em tiros? Não Ih, masqueira Eu já sei quem eu sou, mano Ele falou que eu sou muito específico Eu já sei quem eu sou Porque isso aqui não é específico Isso aqui é muito óbvio Ih, então eu Que que eu pergando Eu sou um aplicativo que tem aquele sistema de rolar vídeos pra cima Sim, você tem Tenho? Tá, então O WhatsApp não tem O Snapchat eu não conheço O Twitter tem O Discord não O Spotify não A Twitch não O CapCut também não Google não Facebook eu não sei e não conheço Esse aqui também não Então... Ó, sobrou seis aqui Eu não sei, eu não conheço Eu vou fazer uma pergunta Eu sou um jogo? Não Então eu sou o CapCut Acerta Ah, tá meio muito óbvio, né? Dois a dois Antes de ir pra próxima A gente tem que girar a roleta Pra definir a prenda do açúcar Por ter perdido Hum... Açucrinho Não pode falar a letra E Se falar, dá uma dica Ok Ok, não tem E, pô Enfim, eu posso falar tudo, né? Você não pode falar a letra E aí E se você falar, você tem que me dar uma dica E é isso Eu ganhei, eu começo Sim Eu vou... Cuidado Tinho Que Me Cominiquir Eu Vou... Por que você tá falando? Você tá se dificultando, mano Deixa eu perguntar aqui Eu sou... Eu tenho que... Peraí, calma, deixa eu pegar o meu negócio Ah, tá Eu ia começar sem nem ter pego Eu vou pegar o meu aqui também Mano, tem coisa que eu nem sei o nome aqui, velho Eu vou pegar... Nossa senhora Que eu vou ter que ir só pelas figurinhas Pelas cores Isso aqui eu sei Tá Eu já escolhi o meu Açúcar Eu sou de... Sou de... Sou de... Ai, não sei Eu tenho cordas Hum, não Então eu não sou o violão Eu não sou a guitarra Eu não sou a guitarra 2 Eu não sou o violino É... Piano tem corda Eu vou tirar Eu vou tirar o piano Esse aqui é um... Claro, não sei como é que é o nome É arpa? Arpa tem corda Beleza, sobrou bastante ainda Sua vez Ok Eu sou de... Batir Ai, que misericórdia Não, você não é de bater Qual a letra E? Ih, calma aí Eu tô usando o meu cérebro agora e outras coisas Complicou, vou lá Você acabou de falar Você perdeu Você vai ter que me dar uma dica Agora? Não, mas agora você pode falar Porque você já perdeu Então você me dá uma dica Não agora Mas você pode falar normal agora Então eu não sou de bater Então eu vou tirar os que são de bater Vamos lá Bateria Bandeiro também Esse negócio que eu não sei o nome Enquanto ele tira ali Me diz um negócio, gente O que que é esse negócio azul aqui? Esse aqui também? Esse aqui é de bater, né? Você toca? Ah, acho que só Não foi uma pergunta inteligente Mano, esse tema é muito difícil, velho É um pouco Tem que conhecer muito dos instrumentos Ó, na foto Tem a cor azul Em algum lugar? Hum, tem Epa! Tem ou não tem? Tem, tem, tem Então esse aqui não tem azul Esse aqui não tem 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 Meu Deus Meu Deus, eu vou ver Perfeito Já tirei uma galera aqui, açúcar Sua vez Tá, meu Eu sou um instrumento de sopro? Não, você não é um instrumento de sopro Tem que tirar bastante até, ó Esse aqui é a gaitinha Esse aqui Não sei Não dá pra ver Mas parece ser de sopro Tirei bastante E o que que é esse negócio azul? Eu não faço ideia do que seja Mas parece ser de sopro Tem uns buraquinhos Ok, é isso Esse aqui também era de bater Eu conheço Esse aqui eu tirei Eu não tinha tirado na outra pergunta Eu sou de bater? Não Ah, que raiva Eu não sou esse E eu não sou o pandeiro Eu sou um instrumento Que se toca sentado? Se quiser sim Mas não, sei lá É, verdade Normalmente não, né? Normalmente não, né? Então eu vou tirar o piano Os pianos tem que tocar sentado Teclado também tem que tocar sentado Mas tem um que se toca em pé, né? Essa harpa aqui também não Ok Eu sou de assoprar? Não Ai, que raiva, mano Vai lá Tá empatado, hein? O próximo que quem ganhar é essa Já vai pra frente de novo Eu vou explicar Tipo, tem um formato de violão Como assim? Tem guitarra, tem as coisas Tem um formato de violão Sim, sim, sim Tá, então eu tirei esse triângulo Esse chocalhozinho E essa sanfona Sobrou só os que tem Formato de violão Perfeito Eu tenho teclas? Tem Eu sou um teclado? É 3x2 pro Geleão E agora a gente vai pra categoria de jogadores de futebol Mas tem roleta É, tá esquecendo Gerando a roletinha pro açúcar Vamos ver o que ele vai ter que fazer Você precisa falar Falar o quê? Você precisa falar a última letra do nome do seu personagem Quando o adversário pedir Eu irei ter que fazer pesquisas Porque eu não conheço muita coisa de futebol não, viu? Já escolhi o meu? Eu tô pensativos aqui Pronto Pronto, você escolhi o meu também Perfeito Eu ganhei o comércio? Eu sou brasileiro? É, sim Então Esse aqui não é brasileiro Esse aqui é polaco Esse aqui é holandês Esse aqui Alemão Alemão Croata Francês Francês Belgo Tá vendo? Eu conheço, filho Esse aqui é coreano Eita lá Esse aqui é brasileiro Português Argentino Norveguês Argentino Sobrou uma Galerinha Ó, já que eu não conheço Vou ter que fazer pergunta de estética Meu cabelo é curtinho Muito curto Ah, que pergunta ruim, mano Tem um monte de cabelo muito curto aqui, ó Ó, eu me vapei aqui Foi quase careca Ah, mano É que tem risco de eu dizer que não E você tirar algo Que não é Tá errado Tá ligado? Acho que é melhor Eu vou te dar uma chance Tem que pedir outra parada aí Vou perguntar algo mais inteligente Meu jogador de futebol Tem cabelo escuro? Ah, mas daí sempre ferrou, mano Hum... Não Tenho ou não? Não? Ok Ai, ai, ai Ronaldinho tá com uma touca Mas dá pra ver que ele tá com cabelo escuro Tá com uma touca? Isso não é uma touca, véi É o que que é esse negócio? É o cabelo dele Não é não É Ronaldinho Cascão Ah, o Ronaldinho Gaúcho Você que tava falando do Ronaldo Feró, mano Ronaldinho Gaúcho também, né? Tá semi-careca aqui O mestre tem cabelo escuro Esse aqui também Ah, o MAP também Sobrou quantos aí, véi? Três, sete Nossa, mano Pera, se eu tirar mais um, fica seis Aqui tá meio misturado, né? Sei lá Eu tô usando camisa amarela? Não Tá, então vai sair o Marquinhos O Kaká O Richarlison O Ronaldinho Não, o Ronaldo Fenômeno, no caso E o Neymar Sobrou um pouquinho Deixa eu perguntar O fundo da minha foto é branco? Não, não é branco Tá, eu devo tirar dois, tá bom Tô usando uma camiseta branca? Não Ai, velho Não é o Sérgio Ramos e nem o Casemiro Sobrou três Ah, bom Tá, meu jogador de futebol é brasileiro? É É, ok Então tá, sobrou dois Ai, velho Agora eu vou ter que ser certeiro, mano Cara, eu vou chutar Pode chutar Eu sou Eu tô fazendo forcinha, assim, com os braços Não Ai, não, velho Sua vez Vamos lá Meu jogador de futebol é o Camisa 10 Ah, ok Quem que você adivinhou aí, açúcar? É, o Neymar É, o Neymar, açúcar Vou girar a roleta aqui pra ver o que que eu vou Eu não usei o meu negócio da roleta Eu sou muito burro Uh, você está livre Pelo menos isso, o mundo ficou a meu favor Não a meu favor, mas não me ferrou na última rodada Inclusive agora é a decisiva E é marcas famosas o tema Tá, deixa eu ver uma aqui que não vai ser tão óbvia Pronto, peguei Peguei Tô pronto Você começa, você ganhou Beleza Eu sou uma marca esportiva? Ah, é, mano Sou, ok Tira o McDonald's, tira a Mercedes-Benz All-Star não é esportiva Até onde eu sei, não tem tênis de futebol Sei lá, pra Evans também não Isso aqui, Razer muito menos Também não, isso aqui não Supreme eu não faço ideia Eu vou deixar porque vai que deve ter algum produto Apple não, Samsung não Lacoste, eu acho que não Lacoste tem esportiva Eu tenho tênis esportivo da Lacoste Tem? Aham Mas não é parceria, não? Não Eu tenho camiseta, esportiva, é tudo esportiva Beleza Nossa, mas deve ter sobrado muito pouco Sobrou muito pouco Eu vou fazer uma arriscada aqui Se for boa, dá bom Tem cores além de preto? Tem Todos tem Não, não, não A logo, não o fundo Ah, não, a logo Não, só tem preto Só preto Uhum Ah, velho Então Rolex não é Razer não é Converse All-Star também não é McDonald's também não é Lacoste também não é Supreme também não é É, foi que foi É A minha logo é colorida? Não Não é colorida? Não Supreme, Lacoste, tchau Sobrou quatro aqui Ah, só quatro? Sim A minha logo tem apenas uma palavra? Aham Tem Perfeito Então não é Christian Dior, não é Balenciaga Paris, não é Hugo Boss, Mercedes Benz, Versace é só uma Tá, vamos ver, eu vou perguntar algo sobre a logo Até eu vou fazer uma pergunta arriscadinha até, viu? Ah, tá, é muito... Tá Minha logo, ela tem alguma coisa escrita? Sim Tem? Tá, você não tem que tirar esse Michael Jordan aqui, sei lá, marca de basquete A minha logo tem algum símbolo, além de palavra? Não Tá, a Nike tem um símbolo, a Adidas tem um símbolo, então vai embora Puma tem um dragãozinho, Gucci tem um símbolo, Prada tem um símbolo, Versace tem um símbolo, Chanel tem um símbolo Ahhhh, Vans tem um simbolinho, Vans tem um simbolinho, né? É Você tem quantos aí? Três Estou vendo qual pergunta, estou pensativo aqui Ai, vai lá Ai, mano, eu tô... Ah, minha logo tem um animal na logo? Ai, eu sou o Carpinho Ah, então tá fácil, pô Só sobrou um, eu sou o Puma, né? É, eu sou a Samsung? Sim Não, eu podia ter chutado, velho, não Que raiva, velho Mas é isso, não tem porque eu girar a roleta, os últimos duas prendas vão pra próxima rodada e não tem próxima rodada A não ser que você deixe muito like e eu faça outros temas com açúcar de revanche Muito obrigado por assistir e beijão, galera Passando com a nova açúcar Sugar, sugar, falou O Geleia sabe que você é muito legal Na moral, você assistiu até o final Uau O Geleia sabe que você é muito legal E aí